Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com você é o David Jones E o vídeo de hoje é bem rapidinho, é pra mostrar um easter egg do GTA V Que é simplesmente sensacional Achei recentemente aí, acho que alguns de vocês me mandaram e tal E eu achei muito foda, porque são aqueles easter eggs clássicos assim Bom, vocês podem reconhecer onde eu estou, que é o Yellow Jack É se eu não me engano, esse é aquele bar onde o Trevor arruma confusão e tal, conhece a dona Aquela história toda aí que a gente já sabe No mapa é muito fácil de encontrar, porque tem essa marcação do dardo E é só vir aqui na marcação do dardo, lá no deserto, tá certo? Deserto, e aqui você tem que entrar aqui nesse boteco, tá? Então vamos lá, estou aqui com o Michael, pode ser qualquer um, pode ser no online Pode ser, quer dizer, não sei se no online isso aqui está aberto, mas de qualquer jeito Você entra no boteco, vem aqui, é isso mesmo, aquela mulher ali, os personagens e tal E aí você vem aqui atrás onde tem, né, os dardos Na verdade você vem aqui onde está o bar, tá certo? E você está vendo um monte de nota presa ali na parede de dinheiro Então, o easter egg está naquelas notas Vou pegar aqui qualquer arma, na verdade vou pegar o rifle de precisão E olha só no meio da nota o que que está, cara Vocês estão reconhecendo? Estão reconhecendo? Essa aqui é aquela garota do GTA San Andreas É, tipo, não tem a garota do GTA 5? Que é aquela mulher lá, loura e tal E essa aqui é a garota do GTA San Andreas Eu vou botar aí na tela para vocês verem a imagem de como que é E está em todas essas notas aqui Todas elas, isso é clássico, cara Ficou muito foda Muito maneiro esse easter egg Aqui na frente Vamos ver se tem alguma outra coisa Tem ali um whisky Mais, imagem dela Tem aqui umas imagens, mas não dá para reconhecer direito o que que é Mas provavelmente são easter eggs de alguma coisa Tem umas fotos aqui, mas não reconheço Muito legal, né? Várias coisinhas Tem a tequila aqui, tem os negócios Parece a Heineken ali O que que é isso aqui? Sei lá, alguém mijando no... Não sei Mais umas cachaças Tem um monte de coisa Nas paredes também Esse bar aqui tem várias coisas legais Se a gente analisar coisa por coisa Dá para a gente procurar outras coisas O que é isso aqui? Isso aqui é o Rick? O Walking Dead? Eu não sei quem são esses personagens Mas está aí, olha só a garota do GTA San Andreas, cara Que isso, cara? É ela, tipo Eles fizeram mesmo easter egg A gente sabe que o GTA fez esse tipo de coisa O que que tem para cá? Tem uma gorda e um gorda aqui, não é demais O que que tem aqui? Mulher grávida Cara, que foto nada a ver aquela ali O povo está com medo Não vou atirar em ninguém não, cara Não vou atirar em ninguém não Não? Ah, eu adoro a GTA Essa aqui vai tomar na nuca Galera, então Deixa eu pegar o outro arma aqui Para enfrentar quem vai vir aqui atrás de mim Galera, então vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Esse foi mais um easter egg Garota do GTA San Andreas Simplesmente sensacional O easter egg direitinho Não tem nem o que a gente Ter dúvida Em relação a isso Porque definitivamente é O easter egg Do GTA San Andreas Então é isso galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueça de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias Em vários horários São 6 vídeos todo dia Clica no gostei Edição de vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado A todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu